Alô Gonçalves Dias e região, blogueiro Dino Gonçalves, estou aqui diretamente, bem em frente à drogaria Bem Popular Brasil, aqui em Gonçalves Dias. Nova faixada, aguardando você com medicamentos, em geral, o melhor preço da cidade. Então, pensou em comprar remédio para a sua saúde, porque a drogaria Bem Popular Brasil está há mais de nove anos cuidando muito mais da sua saúde. Essa aqui é uma nova faixada, uma nova estrutura para te receber, e sem falar das promoções. E lembrando que dia 30, a partir das 7 da manhã, temos uma reinauguração com o delicioso café da manhã, então chegue cedo. Olha só, e lembrando a você, você comprando remédios, medicamentos, a partir de 15 reais em compras aqui, você vai receber o cupom para concorrer a vários prêmios e um fixo de 400 reais. Mas é, não é brincadeira não, nosso amigo Flavinho, aguardando você, Gesso, temos uma bela de uma promoção aqui na drogaria Bem Popular Brasil, a melhor de GD, a melhor de Gonçalves Dias. Olha só, de Clotenaco, na promoção, só R$ 2,99, temos Besolida também na promoção R$ 2,99. Você encontra preços baixos, é só aqui, na Drogaria Bem Popular Brasil, aguardando você. Então, chegue cedo, dia 30, temos um café da manhã na reinauguração. Gente, olha só, este kit lindo, desadorante na promoção, olha, R$ 19,99 para você. Na promoção aqui, você encontra vários produtos, medicamentos na promoção, nesta drogaria. Para você que está gripado, cansado, tem criança em casa, idoso, olha só, temos aqui a solução para você, esse inalador aqui, de R$ 155,00 por esse preço aqui à vista, R$ 139,90 na promoção. Aqui, ó, inalador, para você sair desse cansaço, para você que está gripado, cansado em casa. Então, dê uma passadinha na drogaria Bem Popular Brasil, fraldas na promoção, preço de aviso. Olha o tanto de fralda, de R$ 25,00 por R$ 22,00 à vista na promoção. Temos também, esses suplementos aqui, alimentar a base de proteínas em pó. Gente, para você que gosta de fazer academia, então, chegue para cá, porque você encontra suplementos na promoção, aqui na drogaria Bem Popular Brasil, em frente, próximo ao Banco do Brasil, aqui no centro de Gonçalves Dias. Temos uma super atendente especial para vender você, um profissional da área, nosso amigo Flamengo. E temos uma linha de produtos e medicamentos, em geral, com o melhor preço, o melhor atendimento. Aqui em Gonçalves Dias, você só encontra, nesta drogaria aqui, drogaria Bem Popular Brasil, nosso amigo Flavinho, aguardando você com a baita de uma promoção imperdível. Quer medicamentos, preços baixos, há mais de nove anos, cuidando da sua saúde? É aqui na drogaria Bem Popular Brasil, em frente ao Banco do Brasil, no centro de Gonçalves Dias, aguardando você, o nosso amigo Flavinho. É aqui, então, chegue para cá.